Diferente de muitos brasileiros, economizar nunca foi um problema para a Cauã. Eu pegava toda a minha mesadinha que eu ganhava, que não era muita, e economizava no lanche da escola. A Cauã conta que com apenas 18 anos decidiu investir dinheiro no Tesouro Direto, programa do governo que permite que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet. A iniciativa deu certo e ele virou referência entre os amigos. Um deles, Estevam, virou sócio numa empresa que presta serviço de consultoria financeira. Hoje, os dois administram uma carteira de investimentos. Com mais de 100 clientes, indicam o Tesouro Direto por causa da rentabilidade e segurança. O legal do Tesouro é exatamente o primeiro, porque ele vai ser uma coisa que vai ser como a poupança, algo que a pessoa não corre tanto risco, só que ele vai te garantir a inflação e, além disso, algo a mais. No programa Tesouro Direto, você é o credor, empresta dinheiro ao governo e pode lucrar com isso. E não é preciso de muito para começar a investir. A partir de 30 reais já é possível comprar títulos públicos. As ações são consideradas rentáveis e de baixo risco, em comparação aos investimentos tradicionais feitos no mercado, como a poupança. E essa opção de investimento vem atraindo muitos brasileiros. Em agosto deste ano, o Tesouro Direto superou a marca de 1 milhão e 600 mil investidores cadastrados. Quem investe hoje, por exemplo, 500 reais no Tesouro Direto por um período de dois anos, tem um rendimento de cerca de 89 reais. Enquanto que na poupança, o mesmo valor pelo mesmo período renderia cerca de 66 reais. Interessados em investir no Tesouro Direto poderão contar com uma nova ferramenta de simulação que vai indicar o melhor papel no qual aplicar, com base em algumas perguntas. A ferramenta faz parte da campanha Transformação pelo Conhecimento, iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Além do simulador, a campanha ainda oferece 8 mil vagas no curso do Tesouro Direto. Oferecido pela Escola de Administração Fazendária, a ESAF, o curso é gratuito, online e vai do módulo básico ao avançado. A gente fez um curso voltado para qualquer tipo de pessoa. A gente tem melhorado eles a cada dia que passa, com novos vídeos educativos dentro do próprio curso. E a gente vai continuar com essa evolução nos próximos anos, nos próximos meses também.